A proteia galope, percorro o palco do churá Com a minha vida nos tento e a justiça na cintura Com a minha vida nos tento e a justiça na cintura É coisa linda de ver um índio quando se agarra É coisa linda de ver um índio quando se agarra E a distância, luz e graças, dando-lhe a luz de cuxarra E a dirigir a festança no compasso da chamarra E a dirigir a festança no compasso da chamarra Nos dias que eu anonheço com os pés ababagaiados Com a bomba chamemangada, eu tiro a outro por um lado Felico na minha frente, não passa sem ser notado Felico na minha frente, não passa sem ser notado Sou doador de mão cheia de neta, sou flor em flor Sou doador de mão cheia de neta, sou flor em flor Sou doador de mão cheia de neta, sou flor em flor Sou doador de mão cheia de neta, sou flor em flor Sou doador de mão cheia de neta, sou flor em flor E tenho sorte para o amor Olha só um chão Euulo o maratões